Partimos para a análise em estúdio com a psicóloga Marta Martins-Leite. Bem-vinda ao Fala Portugal. Boa noite. O que terá levado esta mãe a ter este tipo de comportamento macabro? Antes de mais, é importante falar aqui de duas questões distintas. Podemos estar a falar, poderíamos estar a falar de depressão pós-parto ou de uma psicose pós-parto, psicose peronatal. Mas mais comumente, chamada psicose pós-parto, que será o que melhor se enquadra neste caso, uma vez que uma depressão pós-parto... Pode durar assim tanto tempo? Uma depressão pós-parto vai se manifestando desde o início do nascimento, até por volta começa a manifestar, pode ser logo do início, a partir dos três meses até aos seis, sendo que uma psicose, não, uma psicose logo de início tem alterações comportamentais brutas e nem sempre muito amigáveis para com a criança, quase sempre de uma forma mais agressiva, mais violenta e oscilando sempre entre alguma atenção, algum carinho ou algum ato de violência para com este bebê. No verão, esta jovem já tinha ameaçado os próprios colegas de trabalho com uma faca. Já se podia ter traçado um perfil naquela altura? Se efetivamente estivesse a ser acompanhada, sim, poderia ter sido traçada algum tipo de perfil, até porque este tipo de psicoses muitas vezes estão associados a perturbações borderline e podem estar associados a outros tipos de perturbações, mas pelo menos perturbação borderline costuma estar aqui muito associada. E sim, efetivamente, se houvesse um acompanhamento já há mais tempo, poderia estar aqui, não só ter sido feito um diagnóstico, como haver um acompanhamento e é calculado algum tipo de outras consequências. Vamos olhar também para o tipo de crime. Foi um ataque violento com recurso a facas ao próprio filho. Que significado, que interpretação é que podemos fazer aqui? Sempre que alguém tem uma agressão com alguém que não lhe é tão próximo, por norma, o recurso mais utilizado são as armas de fogo. Não é uma coisa tão de proximidade. As facas envolvem o contacto direto. É mais emocional? Mais emocional, mais a sensação de poder, mais a sensação de... É sobretudo isso, é a sensação de poder, de quem manda aqui agora neste momento sou eu e a exerção dessa violência para com esta criança, naquele caso, porque foram múltiplas facadas, tanto quanto sabemos, e houve essa... dentro do próprio surto, existe essa repetição dentro de si própria e de querer exercer essa violência constante naquele momento para com a pessoa, neste caso, o filho. E na altura em que foi detida, a jovem não ofereceu qualquer tipo de resistência e ainda ligou ao pai a dizer que tinha cometido o crime. Podemos dizer que esta jovem teve noção daquilo que acabou de acontecer ou estava em situação de choque? Aqui múltiplos fatores podem estar associados, depende. Se efetivamente houve um surto psicótico e se esse surto, entretanto, terminou, por assim dizer, a pessoa volta a estar a um estado dito normal, onde efetivamente não deixa de ter a patologia, claro que não, mas começa a reconhecer que algo de muito errado aconteceu e aí sim, aí pode efetivamente procurar ajuda, pode tentar alertar alguém em que efetivamente fez algo de muito grave e sim, pode perfeitamente ter tido esse encaixe de conseguir perceber que algo de muito errado tinha cometido. Faltam-nos naturalmente algumas informações, mas vamos sabendo que haveria aqui algum trajeto de dificuldades psicológicas a envolver eventualmente alucinações. Ela própria terá dito ao pai da criança que teria matado o diabo. O que é que isto pode também significar? Que ela pode não ter achado que cometeu um crime ao próprio filho? Eventualmente aqui há alguma alucinação desse género? Isto está exatamente incluído dentro daquilo que lhe falava no início, porque a depressão pós-parto não inclui isto, mas uma psicose inclui, inclui justamente estas alucinações, estes delírios, estes atos de violência que uma depressão não inclui. Uma depressão tem mais a ver com o facto de a pessoa se sentir incapaz de cuidar do bebê, de estar extremamente deprimida, achar que não é suficiente para cuidar daquela criança que precisa de mais apoio, de mais suporte familiar. Na psicose não, a psicose inclui justamente essas alucinações, esses delírios, por assim dizer, onde de facto acreditam que estão a viver aquilo naquele momento, o que não é efetivamente verdade, mas no mundo deles é. Há um sentimento de vingança para com o pai da criança, já que a relação também não estava bem? Essa é uma questão extremamente importante, porque este tipo de situações muitas das vezes não acontecem num ato isolado, este tipo de situações, não só a depressão pós-parto, mas as psicoses também, sendo que as psicoses, estamos aqui a falar de uma linha muito mais ténue, porque isto já tem que existir detrás, não é? Não é uma coisa que surge. Mas, obviamente, para haver uma depressão pós-parto é preciso estar muito atento se existe uma boa linha de retaguarda em termos familiares, se a família está bem acompanhada, se o próprio companheiro está presente, se não está, que tipo de pessoas é que estão a dar-lhe esse acompanhamento, se ela, de facto, se sente apoiada, se sente apoiada... Não justifica o crime, mas pode ajudar-nos a explicar? Não, de todo. Nada justifica um crime destes, de maneira nenhuma, não. Nada justifica, mas o que poderia, de facto, de alguma forma minimizar, seria esse acompanhamento ou seria outro tipo de apoio. Mas aqui, não. Isto é prova, Marta, que, de facto, todos, família, amigos, pessoas que não conhecemos, entidades e entidades de saúde, todos devem estar mais atentos às questões da saúde mental para que estes casos não aconteçam. Sem dúvida nenhuma. Todos nós devemos estar cada vez mais atentos a todos os que nos rodeiam, não só no nosso seio familiar, mas também no local de trabalho, em todo lado, estarmos atentos a pequenos comportamentos, que às vezes podem não ser nada, mas já podem significar muita coisa. Às vezes uma resposta mais abrupta, às vezes uma reação como tinha sido presenciada no dia anterior, que estaria a cantar e que aquilo já não seria muito normal. Atuar logo, pedir ajuda o quanto antes. Tentar atuar o quanto antes, sempre. Nada justifica nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de comportamento, muito menos algo tão macabro como o que presenciámos, mas procurar ajuda sempre o quanto antes. Marta, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite.